Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se inscreve no canal, deixa o like, não custa nada, é de graça, aperta o sininho, hoje tem uma novidade aí, é como você ganhar uma Cian Dana, uma paleta de cores e um boost de afinidade, que seria essas três coisas, seguinte, vocês sabem que eu estou jogando aqui com a minha conta baby, que eu fico de verde, esse bichinho é tudo rosa, seguinte, tem um site que está dando para você de graça, de graça mesmo, uma paleta de cores, que é, você está fazendo um monte de cor aqui, de rosa branco, tem esse assim andando aqui, esse negócio que vai aqui atrás do nosso personagem, e também gente, um bônus de afinidade, está vendo, beleza, faz uma horinha que eu fiz o meu aqui, e eu vou mostrar o passo a passo para você ganhar isso, então só para resumir aqui, vai ter muita gente usando rosa, é o tubo rosa, vamos lá, seguinte, vou vir aqui em aparência, está vendo aqui em aparência, então você tem uma paletinha de cores aqui, está vendo, está vendo, ela vai do rosa, passa pelo, acho que quase um branco aqui, está vendo, está vendo, e vai até um outro rosinha mais clarinho aqui, dá para fazer muita coisa aqui, está, tem comemoração ainda para o pessoal aí se esbaldar no rosa, beleza gente, e também tem essa assim andando aqui, está vendo, esse andando aqui, ela está te dando assim, andando a toraque, está, tem umas, olha, isso aqui é assim andando, está, essas aqui são bagas, está vendo, por platina, está, e ela está te dando isso aqui, beleza, essa aqui é bonitinha aqui, está, equipar, e também, a gente tem esse bônus de afinidade aqui, está vendo, que é bom você estar upando a arma, upando o personagem, beleza gente, então vou mostrar assim, passo a passo, como conseguir, está bom, então deixa eu tirar aqui do monitor 2, está rapidinho aqui, gente, calma que eu vou, está mostrando, aonde que é, beleza, monitor 2, seguinte, é esse site aqui, aqui ó, tá, não sei se eu consigo passar isso aqui para cá, deixa eu fazer o seguinte, aqui está meio zoado, aqui, vou fazer assim, para vocês terem uma noção, aqui ó, beleza, deixa eu pôr para cá, isso assim ó, beleza, esse aqui é o site, está vendo, aqui ó, beleza, deixa eu pôr para cá assim, aí vocês vão acompanhar aqui, aqui ó, mais fácil, aqui ó, deixa eu ver, mas também não consigo puxar aqui, mas está bom, já dá para ver aqui ó, tá, então esse é o site, tá, vou deixar o link aqui no descritivo, então esse aqui que é o link, está vendo, esse aqui é o link, tá, o que acontece gente, você tem que fazer uma conta aqui primeiro, tá, você tem que fazer um cadastro, vai ter aqui ó, mas fica bem esperto gente, está vendo aqui ó, Xbox, PS4 e o Nintendo, acho que ele tem no Switch, se não me engano, está bom, ó, e ele vai expirar, ó, tem bom tempo, está vendo, ó, dia 31 de outubro, então quem estiver assistindo esse vídeo aqui, a gente tem até 31 de outubro, depois, a partir de outubro, ó, não tem mais, tá gente, aí você tipo perdeu a sandana, a preta de cores também, tá, então se a gente for do Xbox, clica aqui no símbolo, PS4, mesma coisa e tal, tá, e aqui tem um PC, o que a gente vai precisar fazer aqui, a gente vai dar um cadastro, tá, o cadastro vai ser aqui ó, deixa eu só vir aqui ó, está vendo aqui ó, suporte, deixa eu ver aqui ó, visitante, está vendo, o iframe e tal, essa aqui ó, também login, né, pra que fazer um cadastro, deixa eu colocar login aqui ó, tá vendo aqui ó, beleza, tá vendo, aqui no login, tá, que está aqui ó, tá, você vai ser um cadastro aqui ó, tá vendo, novo membro e tal, deixa eu colocar esse aqui ó, o cadastro aqui ó, tá vendo, aqui ó, beleza, cliquei, tá vendo, deixa eu puxar mais pra cá, pra você acompanhar, tá vendo, ó, aí você vai colocar o seu e-mail aqui, tá, você vai clicar um pouco como password, ó, tá vendo, lembre, o password, ele pede com 8 caracteres, pelo menos, tá vendo aqui ó, outro password aqui, tá, aí você colocar o que, coloca assim ó, ihab, aceito e tal, cria, quando você criar, você vai receber lá no seu, no seu e-mail, uma confirmaçãozinha, tá aqui ó, tá vendo ó, tá vendo ó, aí você clica aqui ó, confirmou o e-mail, você vai clicar nesse aqui ó, verifique minha conta, tá, aí chegou aqui, vai ser bem isso aqui ó, esse serial, tá, esse serial aqui ó, eu já usei, tá bom, na verdade que quem usou foi o Adriano, tá, beleza, ele só me deu aqui o, pra acessar aqui, pra ele fazer como exemplo, tá bom, pegou isso aqui ó, o que você vai fazer ó, você vai pegar esse número aqui, com os traços, tudo bonitinho, tá, dá um ctrl c, como ele já usou, não tem importância de eu estar usando, tá, o que a gente vai fazer aqui ó, vou voltar aqui pro meu, pro meu jogo, pra ver como funciona, tá, eita, pera aí que eu cliquei, outra coisa aqui ó, beleza, você vai vir aqui ó, deixa eu só tirar daqui da minha tela, você vai vir aqui gente ó, no mercado, como ele já utilizou, certeza que esse código você vai ser mais possível, tá, então, é só um exemplo, lembra, esse código gente, ele é gerado automaticamente, tá, chegou aqui no mercado, tá vendo ó, eu vi na minha maquininha aqui na frente ó, tá vendo ó, maquininha assim, cliquei aqui, tá, utilizar código, tá, eu vou pôr esse código aqui mesmo ó, ele não vai aceitar, porque ele já foi usado, tá, então você tem que fazer todo aquele processo, cadastrar pra gerar um novo código aqui, e vai digitar e dar ok, tá vendo ó, como ele já utilizou, esse código já foi utilizado, então não pode usar mais, tá, você vai ganhar, deve ser muito rápido, você vai ganhar o seu, seu boost de habilidade e o seu, e o seu assim andando, beleza gente, basicamente é isso, então deixa eu deixar o seu likezinho, seu joinha, e não adianta pôr esse código, você tem que fazer o seu código gerar lá, tá gente, e você, depois, ah, depois é o seguinte, deixa eu só, aqui ó, que ele já tinha dado pra mim aqui, só pra vocês verem aqui ó, cadê aqui que ele, ele mandou pra mim uma telinha, e aí eu vou colocar aqui ó, deixa eu ver se foi isso aqui, e aí eu fiz, aí eu fiz um outro login e senha, né, ah, tá, deixa eu ver, ele passou, ele é muito, peraí, ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, se aparece aqui ó, o login e senha, ah, aparece ó, deixa eu só deixar aqui ó, tá, e é o seguinte, depois que você fez o, fez o login e senha lá, ah, cadê, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui ó, aí você vai aparecer isso, a partir que você logar de novo, quer ver ó, monitor 3, monitor 2, tá vendo ó, ó lá, tá vendo ó, a partir do momento que você logou aqui ó, na conta, já vai aparecer no cantinho o número lá, tá vendo ó, tá, mas também ele aparece naquela parte lá que eu mostrei pra vocês, beleza, então quem for de Xbox, PC aqui, de Nintendo, tá gente, clica no login aqui ó, quer ver ó, se eu pôr o PS4 ó, tá, não acho que não vai aparecer nada, tá vendo ó, tá vendo ó, PS4, tá vendo ó, lá, aí aparece aqui em cima, Warframe, Taboos, PS4, mesma coisa, PC, Switch, tá vendo ó, você clica no logo, marca aqui ó, que é importante, tá gente, não esquece de fazer isso aqui ó, tá, cada um tem que fazer um login e senha aqui diferente, pra quem for de novo, Xbox e tal, beleza gente, então, fica aí a dica pra você tá conseguindo aí, a sua cindana, tá, o seu, sua parede de cores, tá, é comemoração ao tubo rosa, né, que eles falam, né, se eu não me engano é isso, né, tá, e também a sua, o seu boost, beleza, então vamos aqui ó, só pra gente finalizar aqui ó, o nosso vídeo, e vai ter muita gente fazendo coisa colorida aí, beleza gente, então aí tá a sua, o seu Ivara, seu Rino, seu Eldrin, Rosinha, tá, é bom que pra quem tiver um personagem que é mais feminino, né, que tem vários, né, que vale pra feminino, Eldrin é feminino, tá, e aí você pode tá fazendo isso dessa maneira aqui, e tendo seu bônus de afinidade, que vai ajudar bastante, bom pessoal, então, um grande abraço pra todo mundo aí, aproveita que você tem, e tem bastante calma, porque tem até dia 31 de outubro, que eu tô olhando aqui, falô pessoal, um abraço pra todo mundo aí, valeu, e deixa o like no vídeo, é grátis, falo pessoal, um abraço, valeu, e lembrando, amanhã, sexta-feira, temos live no canal, tá, só pra gente poder lembrar vocês aqui, a gente tem live, live, né, segunda, quarta, sexta, das 18, seis e meia, seis e pouquinho, até as 10, 11, falô pessoal, um abração pra todo mundo aí, e a mulherada, aproveite que tem aí, a paleta de cores favoritas pra vocês, falô, abração, e deixa o like, deixa o like, valeu.